João, vamos brincar de alguma coisa? Maracai, espera, agora eu tô jogando com meus amigos online Poxa, prefere brincar no computador do que a sua irmã, hein? Eu sou a sua irmã aqui, ó O seu amigo não é aqui, seus amigos é lá Poxa, e agora? Do que eu vou brincar? Já sei! Gatinha Marie, eu quero que você crie vida Gatinha Marie! Gatinha Marie, você já veio no shopping antes? Não! Não? Então eu vou te levar em um lugar muito legal No parquinho do shopping Vamos lá! Esse é o parquinho! Muito legal! Miau! Miau! Vem, gatinha! Vem! Vamos no escorrega! Miau! Espere por mim! Vem, gatinha! Tô indo! Ai, barquinho! Ah, barquinho! Esse parquinho foi muito legal! O que você achou? Legal, bem louco e empolgante. Por quê? Você tem medo? Ah, você tem medo de cachorro, né? Sim. Já sei. Vamos no tigre que parece um gatinho. Vamos lá. Já vai começar, hein? Aqui deve ser a casa da Maria Clara e JP. Quem será? Uma casa? Ué. O que será? Vamos ver. Vamos lá. Maria, você ouviu isso? Ouve sim, João. O que está aqui dentro? Vou abrir. Vamos. Que fofo. Que fofo. Olha que legal. É um gatinho de verdade, Maria. Olha que lindo. Olha que lindo. Vamos pegar ele. Olha JP, como ele é fofo. Ele não, Maria. É ela. A gente precisa dar um nome para ela. Você é branquinha com preto. Você é branquinha com preto. Já sei. Seu nome pode ser lua. Papai, vem cá ver a gatinha que a gente ganhou. Olha, ele já está com soninho. Que gracinha, gente. Vamos ver. O que foi, Maria Clara? Gatinha. Cadê? Atchim. Atchim. O papai, deixaram ela aqui na porta de casa. Vamos adotar. Deixa eu ver ela, Maria. Atchim. Ai, Maria. Eu acho que eu tenho alergia a gato, filha. Ai, Maria. Tá bom. Você me convenceu. Ai. Maria, a gente até pode ficar com ela. Mas a gente vai ter que levar ela no pet shop para fazer as unhas. Isso, pai. A gente corta a unha dela e depois a gente compra um monte de coisa que ela está precisando. Então vamos embora pro pet shop. Vamos lá, Maria. Tô com fome. Quero comer um ratinho. Pai, e o coelho? Você pode comprar pra mim? A Páscoa já passou. Já passou o tempo do coelho. Não vou comprar coelho pra você. Vê, gente? Eu não quero ir com vocês. Você já tem um gato. Eu não vou me dar bem com ele. Por favor, me leva. Eu estou aqui para a doação. Olha, papai. Vamos levar esse gatinho aqui pra doação? Pode ser amiguinho. Nossa, gata. Nossa, mas ele tem um dentão, hein? Hum, eu acho que eu vi um gatinho. Eu sei que gato ama comer peixe, mas esse aqui não pode comer, tá? Toma cuidado. Gatinha, agora você vai tomar um banho e cortar suas unhas pra ficar mais linda ainda. Não, eu quero ir dormir. Eu tô com sonho. Ah, você tá muito preguiçosa, hein? Bora pro banho. Olha, bebê, bebê. Olha como ficou linda. Agora vamos embora, Maria? Não, papai. Ainda falta comprar roupinha, brinquedinho, casinha, várias coisas. Eu preciso disso tudo mesmo. Papai, olha que casinha linda. Compra. Vamos ver o preço, Maria. Não, não, não. Nem pensar, tá muito caro, Maria. Esse não. Olha, pai, ela adorou essa casa. Boa, menina. Olha, Maria, aqui também vem roupinha. Vamos procurar uma roupinha pra ela. Tira ela daí e vamos procurar roupinha. Vamos embora. Você gosta mesmo. Você gosta mesmo. Olha, Maria, será que ela vai gostar de sabor? Não, João. Eu acho melhor a gente levar essa aqui. É mais parecido com ela, ó. Não, gostei dessa. Eu quero. Olha, papai, ela precisa de areia pra fazer a necessidade, né? Se tem areia pra gato, também tem que ter caixinha pra colocar areia. Então, vamos levar. Ai, meu coração não tá mais aguentando isso, Maria. 117 reais, Maria. Muito dinheiro. Olha, pai, comendo e água tudo junto. Vamos levar. Meu Deus, 215 reais, Maria. Não pode ser só um prato e um copo, não. É muito mais barato. Miau, não é isso que eu mereço. Aqui, Maria. Essa aqui tem um peixinho. Gatinho gosta de peixe. Vamos levar. Mariana, não pode esquecer do shampoo e do continuador. Olha que lindo. Talvez no jornalzinho vai ficar confortável pra ela também. Por favor, papai. Aquele paninho é bastante bonito. Olha, pai. Olha como ele é fofinho e dormindo. Não merece. Tá bom. Vamos levar mais essa, então. Então, vem. Maria, essa conta deu uma fortuna. Eu tô muito feliz. Tchau. Tchau.